Você cria conteúdo com o seu celular? Então eu vou te apresentar o upgrade mais importante que você pode fazer. Meu nome é Theo e o que eu tô editando aqui? O primeiro upgrade que você tem que fazer quando tá começando a gravar vídeo é o áudio. O áudio é metade do vídeo. E normalmente a gente procura uma solução com fio. É mais barato, eu sei, mas não é nada prático. Das duas, uma. Ou o fio fica curto demais ou fica longo demais. A Boia me mandou esse microfone e eu não vou negar que eu sou fã deles. Então a Boia lançou isso pra resolver esse problema. Conheça o Boia BY-V20. É um microfone de baixo custo, funciona super bem e você tem toda a liberdade e mobilidade pra ficar andando por aí sem fio. Olha o meu problema aqui, que saco. Esse é o kit de microfone mais vendido da Boia. Porque ele é feito pra ser plug and play. E existem quatro versões dele. Tem o BY-V1 e V2 pra iPhone. O V1 vem com um microfone e o V2 vem com dois. E se você usa Android com USB-C, tem o V10 e o V20. Eles me mandaram o V20 com dois microfones. Sendo bem sincero, pra mim o V10 funcionava, mas eu adorei. Antes de abrir, vamos ler a caixinha. Som homidirecional. Ou seja, colocou aqui de qualquer jeito, ele vai pegar em todas as direções dentro desse raio de ação. É tipo C, então funciona pra Android ou pra telefones com USB-C. Atinge até 50 metros. Bateria dura até 9 horas. Tem um controle de mudo no próprio microfone, no transmissor que fica aqui no peito. Pode rodar o clipe em 360. Tem noise reduction pra tirar o ruído. E pareamento automático. Plug and play. Bora abrir esse cara. Dentro vem uma embalagem bem simples. Os três aparelhinhos que compõem o kit. Manual de instruções. Certificado de garantia. Vem um saquinho de sílica pra tirar a umidade. E dois cabos do tipo USB-C. O manual tá em inglês e mandarim. Ótima oportunidade pra treinar meu mandarim. Os cabinhos USB tem um palmo de comprimento. É o suficiente pra colocar num carregador perto da mesa. E todos são do tipo USB-A pra USB-C. O receptor que fica no celular é bem pequenininho e bem leve. E nele só tem um ledzinho, que eu vou mostrar ligado daqui a pouco. E uma conexão USB aqui atrás. Do tipo C também. Ele pesa só 4 gramas. É um peso pena. O receptor vem com uma espuminha. Um clipe plástico. Pra prender na camisa. E isso ainda gira 360 graus. Embaixo ele tem a conexão USB-C. Aqui do lado eu tenho o botão de ligar. E o botão do noise reduction. E na frente. A logozinha da boia. A construção é simples. Parece ser todo de plástico, mas é um plástico bom. Tem uma garrinha aqui que me parece mais firme do que eu imaginei que ia ser nas fotos. E caso você precise tirar a espuminha. Aqui tá a ponta do microfone que recebe o áudio. Na frente tem um buraquinho do led também, que é como ele vai se comunicar com você, pra você saber o que tá acontecendo. Se tá pareado, se não tá, se tá com bateria fraca. Eu já vou falar sobre esses sinais. Ele pesa somente 10 gramas, 11, dependendo da balança. E não vai ficar puxando sua camisa pra baixo. Uma das coisas que você deve estar se perguntando. Por que tem três aparelhos com USB-C e só tem dois cabos? O transmissor que fica na sua camisa, ele tem uma bateria interna, que vai durar até nove horas. O receptor que fica no celular, ele vai puxar a energia do próprio celular. Essa USB-C que tem aqui em cima serve pra você carregar o telefone caso precise, enquanto está gravando. Então ele não tem bateria, não precisa. Então eu tô aqui com o meu telefone e eu vou plugar o receptor nele. Perceba que já começou a piscar uma luz azul aqui. Significa que ele tá procurando o receptor. Quando eu ligar o receptor... Já pariu. Peraí, de novo. Eu vou desligar o transmissor. Tá piscando, eu vou ligar. É instantâneo o pareamento. Sobre a luz do receptor, é só isso que você tem que saber. Se estiver piscando, é porque o transmissor não tá ligado. Quando ficar o azul constante, é porque tá ligado. Plug and play. O transmissor tem alguns códigos de cores a mais. O azul constante significa que tá pareado. Se eu tirar o receptor, ele vai piscar em cores diferentes, indicando que não tá pareado. O botão do power tem duas funções. Se eu segurar, ele desliga. Vou ligar de novo. Ele já pariu. Mas se eu der apenas um clique nele, ele vai ficar piscando. Isso significa um modo mudo ou mute. Então ele não vai passar o áudio pra gravação. Vai que você vai no banheiro ou vai contar um segredo pra alguém. Sei lá. Se eu apertar o botão azul, que é o de redução de ruído, ele fica verde. Então o sinal verde significa que ele tá com a redução de ruído ligada. A gente vai fazer esses testes. Se a luz ficar vermelha, é qualquer coisa relacionada à bateria. Luz vermelha piscando é bateria baixa. Luz vermelha constante é que ele tá carregando. E quando ele carregar totalmente, ele desliga a luz. Só isso. Agora eu quero fazer os testes. Verdade seja dita. Os microfones dos celulares já melhoraram muito. Mas isso só funciona se eu tiver a um braço de distância. Se eu me afastar um pouquinho, 3, 4 metros, o som já vai ficar uma porcaria. Vai começar a pegar áudio lá de fora, vai começar a pegar ruído. Meu som vai ficar distante. Não funciona. Transmissor Já ficou azul E agora você já tá ouvindo o som do celular, usando o meu microfone aqui da boia. Tá vendo o azulzinho? Eu posso vir pra longe. Eu posso até ir pra trás da parede. Será que vocês estão me ouvindo? Ó eu. Ó eu de novo. Ok, eu não tô num ambiente muito barulho, mas deixa eu ligar aqui. Agora o Noise Reduction tá verde. Significa que ele tá com redução de ruído. Obviamente eu não tenho a menor ideia como é que tá. Quero que vocês me digam aí no comentário se o som ficou diferente. Eu vou ficar em silêncio. Tá passando uma ambulância aqui do lado. Deixa eu tirar o Noise Reduction e ver se pega a ambulância. Tá, e não vai ter tratamento nenhum do áudio do jeito que vem. Eu só vou ajustar o ganho e vou jogar esse vídeo. Só que eu quero testar isso em outros dispositivos. Eu vou pegar outro celular aqui pra testar e ver se eu consigo gravar. Eu vou testar agora com esse telefone. É um A24. Tô testando agora com um A24, só que a câmera não apareceu dispositivo USB. Tô aqui a uns 5 metros de distância e espero que o som tenha vindo do microfone e não do celular. Agora eu vou fazer um outro teste. Caso o aplicativo natural dele não funcione, eu vou usar o Open Camera. Som. 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 Nefastei 5 metros e espero que o som tenha vindo do distância do microfone. Testando. 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 Testando de novo. A hora que a puxar. Som, som. Eu mexi numa configuração aqui do Open Camera que talvez funcione. Testando, testando. Testando som. Testando, testando. Ok, no Open Camera ele funcionou. Basta vir em configurações, configurações de vídeo e selecionar fonte de áudio externa. Ou seja, pegou. Então, pra celulares que tem USB-C e P2, provavelmente o aplicativo nativo do celular pode ser que não funcione. Basta baixar o Open Camera e lá tem a opção de usar o microfone externo. No meu telefone que só tem USB-C, pegou de primeiro. Agora eu quero testar com dois microfones. Vou plugar o receptor. Tá piscando azul. Vou ligar os dois microfones. Já parearam. Gente, é muito rápido. Um vem pra cá. E o outro vem pra cá. E agora a gente pode testar. E aí? Oi, pai. Oi. Vai lá pra porta. Vai pra lá, vai pra lá. Não, 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 não. Fala alguma coisa aí. Oi. Fala um pouquinho mais. Oi. Não, vamos de novo. O que você comeu no café da manhã? Um pão. Joia. Testado. Agora eu quero testar a distância. Ele promete até 50 metros de distância. Eu não vou usar isso, mas eu quero testar. Vou levar uma trena laser pra saber exatamente que distância eu tenho. Eu tô aqui com um espaço que tem mais de... Não, não deve ter 50 metros. Por enquanto, o microfone tá azul. Significa que ele tá pareado e não está com a redução de ruído ligada. Eu tô aqui a 5 metros e 30 e eu vou ligar a redução de ruído. Pronto. Agora você tá ouvindo minha voz com a redução de ruído. Deixa eu desligar e vamos continuar andando. Eu tô agora a 10 metros. Agora eu liguei a redução de ruído. Vamos continuar andando e eu quero ver como é que fica o som quando eu der as costas e eu ficar como barreira entre o telefone e o receptor. Agora eu tô a 15 metros com o microfone no azul. Redução de ruído ligada. Vou continuar andando e falando. Vou chegar até 20 e quero ver como é que fica o meu som caso ele dê problema. Ou caso eu dê barreira. Agora eu tô a 20 metros. Agora a redução de ruído tá ligada. Agora eu tô a 25 metros. Tô no local aqui com o eco. Liguei o redutor de ruído. E eu vou virar de costas pra poder ver se meu corpo faz barreira. Continuo com o redutor de ruído e eu vou tentar entrar aqui de lado. Porque ele vai ter muita barreira, vai ter muita parede. Provavelmente o som agora vai começar a dar uma falha. Tem muita parede. Uma coisa interessante é que quando ele foi pra muito longe, ele desligou a redução de ruído provavelmente porque tava perdendo a conexão. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco paredes. Nem com o microfone da NASA eu consigo um negócio desse. Infelizmente eu não consegui atingir os 50 metros. É muito maior do que a gente consegue imaginar. Pra mim só os 25 metros de teste aqui já foi mais do que o suficiente que eu não vou filmar num negócio desse. Talvez você tenha um uso aí muito específico. Deixa nos comentários pra que você usaria 50 metros de distância. Bom gente, eu já gravei tudo, passei o dia aqui editando e eu já pude ouvir o áudio e já posso tirar algumas conclusões. Eu vou ser bem chato, tá? Bem picuinho. O que eu quero aqui é analisar os prós e contras pra poder você analisar se é bom pra você ou não. Eu vou começar falando da embalagem. É um dos produtos mais baratos da Boyer. A qualidade do áudio é muito boa em relação ao preço dele. Só que pra isso acontecer eles tiveram que cortar algumas coisas. Então tem outros modelos que vem uma casezinha já que você tem que guardar um monte de acessório e nesse não vem. Então eu por exemplo vou usar o saco do meu antigo microfone. Então se você for comprar, veja com o vendedor se ele tem um casezinho ou se você tem algum case aí. Pra evitar perder, porque ele é muito pequeno e é muito leve. Eu tinha comentado que essa versão USB-C é pra Android e a Lightning é pra iPhone. Mas eu não sei se essa versão USB-C pega nos novos iPhones. Assim que eu encontrar algum amigo meu com iPhone 15 eu dou um jeito de testar e vou deixar aqui no comentário pra ver se funcionou ou não. Testei no meu tablet, tudo ok. Testei no meu computador direto pela USB-C, não funcionou no notebook. Mas eu já vi casos de gente que usou um adaptador OTG pra plugar ele pra um USB normal. Infelizmente eu não tenho um adaptador desse aqui, eu só tenho esse que é exatamente o contrário. É de USB tipo A pra USB-C. Eu sei que driver pra isso o Windows tem. Falando ainda do receptor, teve uma coisa que me incomodou. Plugue USB-C é muito curto. Então no meu telefone foi de boa. Mas eu testei no telefone da minha esposa e como a capa dela é um pouco mais grossa, eu não consegui plugar. Eu tive que tirar a capa pra poder plugar o receptor. Então fica a dica aí. Ou você usa uma extensão ou uma capa um pouco mais fina. Com o tablet do meu filho, que tem uma daquelas capas anti-criança, aí é que não entrou mesmo, né? Porque ela tem um centímetro de espessura. Pra tirar aquela capa é uma novela. Falando um pouco da estética do transmissor, eu achei bem interessante. Porque a logo da boia, ela é preta, mas é bem discreta. Quase não aparece. O que é muito útil. Você tá filmando e você não quer chamar atenção pra um monte de acessório. O aparelho em si é pequenininho. A espuma é pequenininha. Então não é algo que vai incomodar. Mas teve uma coisa que me incomodou, que é essa luzinha azul. Principalmente quando você tá filmando agora à noite, a luz se destaca muito. Eu não sei se essa luz poderia ser de lado ou poderia ser atrás. Enfim, é só uma crítica bem chata porque eu tô sendo bem criterioso. O Noise Reduction é muito útil, principalmente pra quem não quer ter trabalho em pós. Liga o Noise Reduction, começa a gravar e pronto. Vai ficar aquele som um pouquinho mais estranho da voz com o Noise Reduction. Mas pelo menos não pega aquele monte de coisa em volta e não fica um áudio ruim de se ouvir. Eu particularmente prefiro deixar ele sem o Noise Reduction e trabalhar no computador. Faço isso na pós-produção. O DaVinci tem um monte de ferramentas pra tirar ruído que eu acho que pode dar um resultado até melhor. Só acho, não tenho certeza. E tem outras coisas que ele não tem, mas não me incomodaram. Ele não tem controle de volume, por exemplo. E também com dois microfones ele não tem a separação de canais estéreo. Pra caso você queira fazer um tratamento de áudio individual desses dois. O foco desse produto não é esse. E pra quem ele é? Eu vou tentar resumir uma palavra. Praticidade. Eu simplesmente adorei. Qualidade de áudio dele é excepcional pra o preço. Não tem dor de cabeça, você não tem que tá mudando configuração, aumentando volume, escolhendo canal, nada disso. Plugou, começou a gravar, é só olhar a luzinha azul e priu. Eu já vi casos de gente que perdeu o áudio de uma gravação inteira simplesmente porque esqueceu de mudar um botão lá no canal. Velho, quando você vai gravar, a última coisa que você quer é estar preocupado com configurações de microfone. Já basta celular, câmera, luz, um monte de coisa pra você estar aperreado. Os cabinhos são bem curtos, então o ideal é pra você carregar no computador, num hub USB, ou pra você ter aqueles carregadores que ficam em cima da sua mesa. É uma das minhas próximas aquisições pra poder carregar esse monte de coisa USB-C que eu tenho aqui. Fone de ouvido, microfone, luz. Então eu vou deixar os links aqui na descrição, pra deixar mais prático pra você, direto do site oficial da Boia. No mais é isso, não deixe se inscrever, por favor, deixa o joinha e vejo vocês em um próximo vídeo. Abraço, tuti!